Fala pessoal, professor André na área para mais um vídeo aqui no canal. Vamos hoje com dicas para você e bem na prova desta avaliação do IFE, pessoal, é isso mesmo. Vamos com algumas dicas e antes disso, umas informações bastante importantes. Então preste atenção, pessoal, tá certo? Vamos lá. A prova vai ser das 9h às 13h, tá certo? Então temos aí um período de realização de prova de 4h, tá certo? Então você precisa se organizar bem para fazer a prova tudo certinho, ok, pessoal? Lembrando aí, são 36 questões objetivas, 8 de linguagens, 8 de matemática, 10 de ciências humanas e 10 de ciências da natureza, tá certo, pessoal? Uma dica importante, na verdade, uma informação que você deve guardar aí na cabeça é que é importante você estar no estabelecimento onde você irá fazer a prova 30 minutinhos antes, tá certo? Então chega com antecedência, pessoal. Fique ligado, os portões serão abertos às 8h10 e será fechado às 8h50. Então chega um pouquinho antes para você ficar tranquilo e fazer uma boa prova, certo, pessoal? Outra informação importante, galera, é o seguinte, o candidato, ele precisa levar para a sala de aula caneta esferográfica transparente, pessoal. Sem aquela brinco compacto, certo? Do tinta preta ou azul. Então não esqueça, porque a caneta de outras cores não vai ser permitido. E também você precisa levar um documento oficial de identificação com foto, pessoal. E lembrando, a original, tá certo? Então não esqueça desses dois requisitos para você fazer a prova. Caneta esferográfica transparente, certo, de tinta preta ou azul. E um documento oficial de identificação com foto, pessoal. E para finalizar as informações, fique atento, tá certo? Porque para você ser aprovado na prova do IFA, você precisa, no mínimo, acertar uma questão de cada disciplina, pessoal, da prova objetiva, tá certo? Se você não acertar pelo menos uma, você já será eliminado do processo seletivo, tá certo? Então, fica de olho para você acertar pelo menos uma de cada disciplina. Mas com certeza, e fé em Deus, você irá acertar várias questões e o teu nome estará na lista dos aprovados. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Então vamos para a primeira dica para você ir bem na prova do IFA. Neste vídeo, que é bem descontraído para você ficar tranquilo na hora da prova, a primeira dica é resolver as questões mais simples, pessoal, tá certo? Então, você vai ali tentar ler as questões, tá certo? Tem questão que você vai ler, vai conseguir resolver logo de cara. Então você vai eliminando essas questões, que são as traves mais fáceis, as mais difíceis que você ler ou não entendeu, você vai pulando, tá certo? E aí você volta depois que você resolveu todas as outras, que já eliminou algumas que são mais fáceis, aí você volta para a mais difícil, tá certo? Aí você relê novamente a questão e tenta agora resolver essas questões que ficou para depois, tá certo, pessoal? Mas não perde tempo em questões que você lê e não entende, tá certo? Não perde tempo, você continua fazendo a que vocês estão mais seguros na resolução, tá certo, pessoal? Então essa vai ser a nossa primeira dica, ok? Então vamos para a segunda dica. E na dica número 2, eu trouxe para vocês a questão emocional, essa pega muita gente, inclusive, isso também me perseguia há muito tempo, é mesmo, pessoal, isso me deixava chateado. Na hora da prova, batia uma ansiedade, um medo de perder e aquela coisa que a gente se cobra muito, pessoal. Mas não coloque isso na cabeça de vocês, vá tranquilo, tá certo, pessoal? Muitas das vezes, o que deixa a gente mais preocupado na hora da prova é o que a gente viu na dica de número 1, pessoal, é as questões que não conseguimos resolver, aquela questão que deixa a gente com a cabeça quente, perdendo muito tempo, ou isso deixa a gente chateado. Então, pule a questão, pessoal, não perde tempo em questão que você não consegue resolver, tá certo? Pelo amor de Deus, não faça isso. Depois você volte, depois você rever com mais tranquilidade, mas faça primeiro as mais fáceis, a que você leu e entendeu e depois você volta. Lembra também que não é o fim do mundo, pessoal, tá certo? É uma prova que você irá fazer, é importante, é, é muito importante para os seus estudos, para você conseguir aí alcançar os seus objetivos, mas não é o fim do mundo, então fique tranquilo, tá certo? Aí se você leu, releu e não entendeu, o jeito agora é fazer o quê, pessoal? É no chute, é na base do chute, certo? Tem gente que deixa em branco e tem gente que chuta. Eu prefiro chutar, tá certo, pessoal? Porque você vai ter, pelo menos, uma probabilidade de acertar, tá certo? Então, essa aí vai ser a dica número 2, o controle emocional. Vamos para a dica de número 3. E na dica número 3, galera, é o seguinte, fiquem de olho no tempo da prova. Essa vai ser a dica número 3, tá certo? Fiquem de olho no tempo da prova. Provavelmente na sala de vocês, onde você irá fazer a prova, terá algum adesivo, até mesmo no quadro. O pessoal coloca lá a duração da prova, tá certo? Isso acontece com o Enem, isso acontece com vestibulares, isso acontece com o concurso público, tá certo? Eles colocam lá o medidor, tá certo? Não é um relógio, mas dá uma ideia de relógio. Será contado em hora decrescente, pessoal. Essa hora decrescente pode deixar um pouquinho vocês ansiosos, mas não se preocupe. Fique tranquilo, como vocês viram na dica de número 2. Controle as suas emoções, tá certo? Aí ele vai contando em hora decrescente até encerrar o tempo da prova, como são 4 horas. Então, ele vai contar este período até completar as 4 horas, tá certo? Então, por isso, o que é importante? É importante você se organizar bem na hora da prova, tá certo? Você faz as questões corretamente ali no tempo que dá para você resolver. Não perde muito tempo em questões, tá certo? Você precisa também tirar um tempozinho para passar a resposta para o gabarito. Muita gente se perde com isso aí, às vezes marca o gabarito errado, porque o horário está passando. E aí, quando chega, quando veja que está praticamente perto de bater o horário de finalizar a prova, e aí você fica desesperado. Então, você tira um tempozinho para passar a resposta para o gabarito, tá certo? E lembre-se, mantenha calma, certo? Porque isso pode também causar um erro bastante comum. Tem gente que troca o gabarito, tá certo? Bota a alternativa que era para ser A, acaba colocando a B, e aí pede a questão. Então, fique tranquilo para não ocorrer isso com você, tá certo? Essa é a dica número 3. Então, vamos para a dica número 4. Mas antes de ir para a dica número 4, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Dá aquela força, professor do canal André Mática, é isso mesmo, pessoal. Estou aqui para ajudar você aí bem na prova do IFPA, tá certo? Compartilhe com seus amigos e colegas. Ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos para a dica número 4, pessoal. E para finalizarmos aqui, as dicas para você ir bem na prova do IFPA, vamos para a dica número 4 e última, que é o seguinte. Vá para a prova confiante, tá certo, pessoal? Vá para a prova querendo dar o seu melhor, tá certo? Você estudou, você se organizou, se planejou para buscar a sua aprovação. Pronto, agora você vá confiante, tá certo? Você fez a sua parte, é isso aí. E agora quem vai fazer também é papai do céu, tá certo? Você fez a sua parte, papai do céu vai fazer também. Então, vá confiante. Essa é a dica número 4. E uma coisa importante também, pessoal, não se compare com ninguém, tá certo? Não se compare com seu colega, não se compare com seus parentes, seus primos, seu irmão, não se compare. Vá confiante, tá certo? Vá na certeza que você vai dar o seu melhor. Confie no seu potencial e você irá conquistar a sua vaga, tá certo? Você precisa apenas de uma vaga. Então, vá confiante, isso me ajudou na minha carreira acadêmica, isso me ajudou na minha carreira também para concursos públicos e eu sei que isso irá te ajudar. Então, fé, foco e perseverança que vai dar tudo certo, tá certo? Fique com Deus e um forte abraço. Valeu!